Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Academia Bipro sobre Power BI. Eu sou o Lincoln Oliver e hoje a gente vai falar sobre como filtrar duas colunas ao mesmo tempo no Power BI com um único filtro. E a única coisa que eu preciso de você nesse momento é 10 minutos do seu tempo. É o suficiente para você aprender de maneira muito fácil como criar esses recursos nos seus dashboards e deixar eles muito mais interessantes. Então já deixa o seu like no vídeo e vamos para a aula! Então, para a gente poder verificar aqui juntos como é que a gente pode fazer uma filtragem baseada em duas colunas no Power BI ao mesmo tempo, eu trouxe aqui um exemplo bem simples. Eu tenho um dashboard aqui bem simples de tickets chamados criados para uma equipe de suporte. E na minha base de dados, o que eu tenho? Eu tenho a coluna do solicitante, aquela pessoa que foi lá, abri aquele ticket e o responsável por tratar aquele chamado, tratar aquele problema. E pode ser que eu tenha uma situação onde eu queira filtrar ao mesmo tempo se o cara é solicitante ou se o cara é o responsável por tratar aquela ação, aquele chamado. Eu quero ter uma única coluna, um único filtro aqui no meu Power BI com a lista de todos os usuários que eu tenho, de todos os colaboradores que eu tenho e que eu possa filtrar aqui, tanto se ele estiver como solicitante ou se ele estiver como responsável daquela ação. Não me importa, eu só quero que naquele chamado aquela pessoa específica esteja envolvida. E como é que a gente pode fazer isso aqui no Power BI? Se você fosse criar uma segmentação de dados comum aqui, você não conseguiria colocar aqui as duas colunas porque ele ia trazer aqui uma relação que não faz sentido. Então como é que você faz para você ter uma única lista dessa, um único filtro dessa que funcione pegando a informação das duas colunas diferentes? E se prepara que esse aqui é um truque muito interessante que eu uso em alguns dos meus dashboards e eu vejo pouquíssima gente falando sobre. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que criar uma lista de usuários por chamado. Aqui na minha tabela eu tenho o número do chamado, o número daquele registro ali. E aí pode ser o número do chamado, o número do notificado, qualquer número que você tenha de referência na sua base de dados. E eu tenho minhas colunas de solicitante responsável. O que eu vou fazer então? Eu vou lá em transformar dados porque a gente vai dar uma mexida aqui nesse relatório e montar uma base que nos ajude a criar esse filtro de maneira muito bacana. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui então é duplicar aqui essa tabela de chamados abertos. Eu vou chamar essa nova tabela de quê? De usuários por chamado. E para a gente começar aqui, você vai ver que é muito, muito simples. Primeira coisa que a gente vai fazer é deixar só as colunas que importam para a gente. Então eu vou pegar aqui só a coluna de número do chamado que identifica para mim qual é o chamado ali. E aí na sua tabela, no seu relatório, você vai ter que identificar qual é o identificador ali da sua tabela principal. Ou seja, pedido, número de pedido, número de venda, qualquer código que você tenha na sua base de dados. Se você não tiver um código, você pode simplesmente vir aqui na sua base principal, vir aqui adicionar coluna e colocar uma coluna de índice. Isso aqui já é o suficiente para a gente, tá? Então, vou deixar agora só aqui as minhas colunas principais. Aqui em página inicial, escolher coluna, a gente vai colocar aqui número do chamado, solicitante e responsável. É o que a gente precisa para criar esse filtro que a gente quer. O que eu preciso agora? Eu preciso de uma lista onde eu tenha o número do chamado, quem é o solicitante e o responsável. Mas eu preciso dessas duas informações aqui, separadas linha a linha. Então, eu quero esse número chamado aqui. Eu quero que ele tenha duas linhas. Uma só com solicitante e outra só com o responsável. Isso é o suficiente para a gente trabalhar e criar o nosso filtro. Como é que a gente faz isso aqui no Power Query? Eu vou selecionar essas duas colunas. Então, só selecionar aqui a primeira, pressionar Ctrl e selecionar a segunda. Se você tiver mais do que duas, você vai selecionar quantas você tiver aí e quiser fazer esse tipo de filtro. E agora, aqui na guia transformar, a gente vem em transformar colunas em linhas. E pronto! O Power BI vai virar aquelas colunas que a gente tinha. E agora eu tenho uma coluna que diz para mim qual era o atributo dele, qual era o nome da coluna anteriormente. Então, aqui é solicitante e responsável. E eu tenho cada um dos chamados duplicados aqui pela quantidade de usuários que eu tinha envolvido. Então, aqui eu tenho quem é o solicitante, quem é o responsável e assim por diante. Então, agora eu já tenho uma listinha aqui com o número do chamado e todos os usuários envolvidos. Agora a gente pode remover essa coluna. Ela não serve mais para nada para a gente. E agora sim, eu já tenho uma lista com todos os usuários envolvidos para cada um dos chamados. E aí a gente já começa a brincar mais com isso aqui e criar nosso filtro. A gente vai ver que vai vir super rápido aqui para a gente terminar isso agora que a gente já tem essa lista. Mas antes disso, eu tenho um desafio para você que é muito importante. Que vai me mostrar se você está realmente merecendo e se você está realmente comprometido a se desenvolver no Power BI. Então, se você estiver realmente merecendo aprender isso daqui, eu quero que você deixe um hashtag até o fim nos comentários. Para provar para mim que você foi realmente até o final desse vídeo. E aprendeu aqui todo o conteúdo que a gente está disponibilizando completamente de graça para você. Então, já deixa aqui nos comentários. Não esquece um hashtag até o fim para eu saber que você vai ficar até o final do vídeo com a gente. Agora que a gente já tem a nossa lista pronta, eu vou lá em página inicial e vou clicar em fechar e aplicar. E para a gente fazer esse tipo de filtro agora no Power BI, a gente só vai precisar relacionar as duas tabelas. A primeira coisa é que a gente vai ter que olhar aqui no nosso modelo de dados. O Power BI já criou um relacionamento automático aqui para a gente. A gente não vai usar esse tipo de relacionamento aqui porque não é o relacionamento que a gente quer. Então, eu vou excluir já esse relacionamento. Só clicar com o botão direito aqui e clicar em excluir. E agora presta muita atenção no que eu vou falar porque isso é importantíssimo. Se você já vem assistindo a Academia B-Blog em tempo, você vai ouvir em outros vídeos do canal que você nunca, em hipótese alguma, deve utilizar o relacionamento de muitos para muitos no Power BI porque é um relacionamento muito complexo. Aqui está uma das pouquíssimas e raras situações onde você vai poder utilizar esse relacionamento e não ter nenhum tipo de problema. E eu vou te explicar exatamente como você tem que usar isso aqui para não ter erro nenhum. Como a gente vai filtrar aqui pelo número do chamado, eu vou arrastar a coluna de número do chamado daqui para cá e ele vai criar um relacionamento de um para muitos que está incorreto. Então, a gente vai trabalhar nesse relacionamento aqui. Cliquei com o botão direito do meu mouse aqui em cima. Vou lá em propriedades. Aqui a gente vai alterar a cardinalidade de muitos para muitos. E o Power BI já vai aparecer aqui para a gente uma sinalização ali de atenção se a gente realmente sabe o que a gente está fazendo. Nesse caso, a gente sabe exatamente o que a gente está fazendo. E uma coisa importante aqui. Geralmente, quando você cria um relacionamento de muitos para muitos no Power BI, ele vem com a direção do filtro cruzado aqui em ambas. E aqui que está o pulo do gato para você não ter problema com esse relacionamento de jeito nenhum. A direção do filtro cruzado aqui que você vai fazer vai ser da tabela que a gente criou, daquela tabela ali, usuários por chamados, para a nossa tabela de chamados abertos. Tem que ser nessa direção aqui. Então, ele tem duas opções aqui. Único, chamados abertos, filtra, usuários por chamado. Ou, ao contrário, que é usuários por chamados que filtra, a chamados abertos. Ou seja, que a gente criou que vai filtrar a antiga que a gente tinha. Então, toma muito cuidado. Tem que fazer dessa forma aqui para dar certo. Você não tem nenhum problema de cálculo aí no seu dashboard, tá? A gente vai dar OK. E a relação no final tem que ficar dessa maneira aqui entre as duas tabelas. Então, tem aqui uma relação de muitos para muitos, com os asteriscos de dois lados. E vai ter uma setinha saindo dessa tabela aqui, que foi a tabela que a gente criou, para a tabela que a gente tinha anteriormente. E está, basicamente, pronto o nosso filtro. Tudo que a gente precisa fazer agora é criar o segmentador de dados aqui. E utilizar a coluna aqui, a coluna valor, que tem ali o nome de todos os usuários, no nosso dashboard. E ele vai trazer aqui a lista completa de usuários. Independente de que usuário eu traga aqui, ele vai filtrar. Se o cara estiver nas duas colunas, ele vai trazer todos os chamados ali, todas as linhas do meu relatório, que possuem o nome desse cara. Independente da coluna que ele esteja. Isso facilita muito quando você tem colunas de solicitante, de responsável, de representante. Isso ajuda muito, muito, muito a você fazer alguns filtros bem bacanas no Power BI. Eu espero que você tenha gostado muito dessa aula. A gente trouxe esse material muito bacana, porque a gente vê muita pouca gente falando disso. E a gente está comprometido com te entregar diferencial de verdade aqui na Academia Bipro. Então, já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal da Academia Bipro para não ficar fora de nenhuma novidade. Deixe o seu hashtag até o fim, para eu saber que realmente você está comprometido e veio até o final desse vídeo. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima.